Lucinda conseguiu o que mais queria casar-se com Inácio a nossa felicidade o nosso amor para sempre mas ele não conhece o outro lado de Lucinda que planejou cada passo de uma grande mentira o Inácio agora partiu de vez agora o que eu mais quero voltar para Portugal hoje o tempo de amar o Inácio agora partiu de vez agora